Olá, sejam bem-vindos à terceira parte desse tutorial técnico sobre como construir sua primeira API serverless na AWS. Meu nome é André Felipe, eu sou arquiteto de soluções e vamos falar agora sobre o Amazon API Gateway, o terceiro componente da nossa arquitetura. Essa arquitetura que nós temos no momento, então uma função lambda e uma tabela do Amazon DynamoDB, agora vamos adicionar o Amazon API Gateway. O API Gateway é um serviço serverless que facilita o trabalho que você tem para publicar, manter, monitorar e de forma geral operar APIs de forma escalável. Então com o API Gateway você pode criar APIs RESTful usando APIs que a gente chama de HTTP ou APIs REST. Com essa combinação de AWS Lambda e Amazon API Gateway, você tem a porta de entrada ali de aplicações que trabalham de forma serverless. Eu queria abordar mais especificamente aqui as APIs HTTP porque elas permitem ali que você crie APIs RESTful com latência e custo mais baixo do que APIs REST, que são dois tipos ali que você tem. Você pode usar as APIs HTTP para enviar requisições para as funções lambdas, então você pode ter ali um endpoint HTTP para a sua função lambda para poder invocar ela. E ela, por sua vez, chama ali, no nosso caso aqui, do exemplo que a gente está construindo, faz operações no Amazon DynamoDB. Então, existe essa característica. Outro ponto importante, pessoal, são as rotas, porque elas são a forma de enviar requisições da API para o back-end. As rotas têm duas partes, então um método HTTP e um resource patch. Então, no vídeo anterior, nós vimos get barra items, por exemplo, ou put barra items. Então, tendo essas rotas, você pode criar integrações para conectar uma rota a um recurso do back-end. Depois, você anexa essas integrações a uma rota. Então, no nosso exemplo da nossa demonstração, vamos criar uma integração lambda para as quatro rotas. Quando uma aplicação do cliente chama uma rota da API, a função lambda é invocada, o código é executado, e retorna-se uma resposta ali para o cliente que vai vir da lambda, que conversou com o DynamoDB. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, continuando de onde a gente parou, eu venho aqui em API Gateway. Clico aqui no serviço, vou começar criando o meu API Gateway. Então, eu tenho aqui um tipo de API, eu vou escolher a API HTTP. E aqui nós vamos configurar. Primeiro, eu vou colocar apenas um nome, tá? Então, chama aqui a HTTP CRUDE TUTORIAL API. Eu não vou configurar a rota no momento, vou deixar para depois. E os estágios ali, você pode adicionar estágios para diferenciar ambientes, como desenvolvimento e produção. Vou deixar tudo padrão aqui, tá? Só para simplificar e clicar em criar. Então, beleza. Eu tenho aqui o meu API Gateway. Então, eu vou aqui em rotas agora. E agora eu vou criar as minhas rotas. Então, primeiro, eu vou criar aqui um GET ITEMS ID. Então, eu vou conseguir pegar ali e ler as informações de um item que está na minha tabela. Essa é a rota para isso. Um GET ITEMS que vai pegar, listar todos os itens, né? Vai ser uma rota para isso. Vou criar aqui uma terceira rota agora de DELETE. Então, essa vai ser a rota ali que vai deletar um item. E por último, vou criar aqui uma rota de PUT. Então, PUT barra ITEMS. E com ela, eu vou poder criar ou atualizar ali um item da tabela, né? Então, beleza. Eu criei aqui as rotas. Eu vou em integrações. Então, eu vou gerenciar aqui minhas integrações. Eu vou criar uma integração que eu ainda não tenho, né? Então, a integração que eu vou fazer é com a função Lambda que eu tenho. Então, existem outras integrações, né? Mas aqui eu vou escolher minha função Lambda. Lembrando que minha função Lambda, eu tenho as quatro operações lá dentro, né? Eu tenho um switch ali que separa o que é que vai acontecer a partir do que for chamado a partir do API Gateway. Então, agora eu tenho essa integração e eu vou anexar ela a cada uma dessas rotas. Então, eu vou aqui, seleciono e clico em Attach Integration. Então, da mesma forma ali eu fiz para o GET, vou fazer para o PUT e para os outros. Lembrando que aqui, por exemplo, você poderia ter integrações para diferentes funções Lambda, né? Aqui, no caso, todas as rotas estão mapeando para uma Lambda e lá que eu tomo a decisão de como eu vou conversar com o banco de dados, né? Então, todas as integrações aqui foram anexadas nas rotas. Então, beleza, pessoal. Foi tudo isso nessa demonstração do API Gateway, bem simples mesmo. Então, nós começamos a construir nossa API, nossa API Serverless. No próximo vídeo, vamos testar ela utilizando a AWS Cloud9, que é a nossa IDE. Então, lembre-se de curtir o vídeo e deixar aí o seu comentário, tá? Acessem o QR Code para falar com o time da AWS e acessa o Centro de Recurso para ver mais conteúdo. Mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS e até a próxima.